Mandelão 011, pode soltar o Mandela Muito coro, fora o cacete, entendeu? Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Aí, começou aí, começou a cachorrada, caralho Oh, menina, essa sua boquinha me fascina Esse seu jeitinho de sugar o meu blau É fenomenal, é fenomenal Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Pedi o bate, manda, mandei Você é um mole, deixa eu esplanar Aquele vídeo que eu gravei, fica Tipo a piranha, normal daqui dois meses Geral, esquece, você foi Salmar a vim, amando na internet 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 Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Malvada sequência de pau Paralisa a boquinha na pica, menina Você pediu pra filmar, filmei, pediu pra te mandar, mandei Você é um mole, deixa eu explanar, aquele vídeo que eu gravei Fica de boa pira, é normal daqui dois meses em geral, esquece Você foi só um maravinho, amando na internet Você foi só um maravinho, amando na internet Você foi só um maravinho, amando na internet